Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo a esse vídeo e obrigado sempre por estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas câmaras de médio formato ou as que usam o beck digital de médio formato, que são becks que normalmente tiram fotografias acima de 40 megapixels e até 190 e poucos, assim que tem algumas. E esse tipo de câmera serve principalmente para indústria publicitária, né? Serve para fazer fotografias publicitárias, essas fotos gigantes que a gente vê em shopping, supermercados, hipermercados, né? Todas essas fotos gigantes assim ou que precisam de uma qualidade extremamente boa, assim que não dê para ver muita coisa ali, assim que só consiga ver grão por um contafio, por exemplo, né? E hoje eu vou mostrar alguma dessas câmaras aqui que são sempre as mais caras, lógico, né? Vou começar aqui por uma que é uma das mais lendárias câmaras da história da fotografia, que é a Hasselblad. A Hasselblad começou com um modelo parecido com esses daqui, assim, né? Esse que ainda é moderno. Ela foi a câmera que, uma das primeiras aí para a lua também. Hoje em dia, né? Ela tem esse formato digital aqui que melhorou a ergonomia dela, aquela empunhadura, motor, né? E foi introduzido todos os automáticos também, né? Inclusive autofocus. Esse tipo de Hasselblad aqui, ela produz esse digital back aqui, né? Um back digital. Ela serve em qualquer uma dessas Hasselblads, assim, feita de 1957 para frente. Só instalando esse back digital, porque o back onde o filme era do mesmo tamanho que esse negócio aqui, né? Só o formato que mudou um pouquinho, né? O formato da Hasselblad aqui, ele tem, deixa eu ver qual é o tamanho do... Mas provavelmente é 50mm por 40mm, é muito próximo disso. É sempre um formato grande, né? Acima dos 40mm na parte maior, né? E nesse back também. A foto é acima de 50 megapixels, né? A outra câmera que é lendária também na fotografia, né? E sempre foi assim, de médio formato, que era um sempre 6x6, né? A Hasselblad também. A Hasselblad, quem faz a lente para ela é a Causais também, que faz para a Sony, né? E aqui, a da Rolle, é a Rolle mesmo que faz as lentes dela, né? Aqui são algumas das Roles antigas, assim, né? Que a mais clássica é essa aqui, com duas lentes, né? Existiam vários modelos dela. Existia uma Rolleicord também, que usa esses dois, essas duas lentes aqui, que é um parallax, né? E esse aqui é um tamanho 6x6, e essa lente de cima aqui serve só para enquadrar, né? E aqui a de baixo é que faz a fotografia, é onde está o obturador e onde está o diafragma. E o filme está aqui atrás também, né? Dessa lente aqui. Então existe essa diferença na área de fotografar. Hoje em dia não, né? As câmeras todas são SLR, né? Então você enxerga pela lente que vai fotografar, né? Então já não tem essa diferença em parallax. Essa aqui é a Rolle, as modernas, né? Que são as digitais hoje em dia, que aqui no Brasil é muito difícil de chegar a esse tipo de câmera, né? E essas Roles aqui, elas usam essa tecnologia dessa Leaf, que faz para assinar também e para Rolle. Então essas três câmeras, a gente já tinha visto essa foto aqui em um outro vídeo aqui meu, né? E que ela é quem faz esse sistema todo, né? Eles se juntaram e cada um vende com a marca dele, né? A outra que a gente já conhecia também é essa Pentax, que é a 6x4,5 aqui, né? De 40 megapixels e que é a que resiste a água, chuva, poeira, areia, né? E tem uma resistência grande para sair em fotografia na natureza, né? Então essa aqui é uma câmera bastante resistente, né? E tem esse outro tipo de câmera aqui, que é a Mamia. Essa Mamia aqui não chega muito aqui no Brasil também, só antigamente é que chegava, hoje em dia já não tem mais tanto assim, né? Que também usa essa tecnologia dessa Leaf, que só o nome dela aqui, esse outro nome do back digital aqui, que não venderia muito bem aqui, né? Com esse credo aqui já acaba atrapalhando assim, essa parte mercadológica da câmera, né? Mas só mudar o nome aqui. E essa também, a Mamia também era uma câmera muito boa no tempo dela, né? Ali que eram até os anos 80 mais ou menos que existiam esse tipo de câmera, assim, mais fácil de se ver, né? E ela continua fazendo e tem essa aí, que é essa médio formato com back digital, né? Da Leaf também, né? Aqui tem uma que é dessas modernas, que é essa Phase One aqui, que ela tem vários backs digitais, assim, ela faz vários tipos e esses backs também são hiper resistentes, né? E tem propaganda deles aqui com caminhão passando por cima do back e ainda voltando a funcionar, né? Então, é muito provável que ele resista muito, ele resista água também, poeira, né? E coisas assim. E também, a foto aqui é até 80 megapixel aqui, em formato total dela, né? Então, é no mínimo uns 30, 40 megapixels até 80. E tem outras câmeras aqui que vão até 190 e poucos megapixels, né? Porque tem outros tipos de back aqui que são para essas outras câmeras maiores, que são as câmeras de grande formato, que são as basculantes, né? E eu vou fazer uma outra aula dessa aqui que eu posto na outra quinta-feira falando desse tipo de câmera e desse tipo de back digital aqui, que é de grande formato e para estúdios fotográficos, né? Essas também, essas médias formatos aqui são principalmente para estúdios e alguma ou outra que é apropriada para sair, para fazer foto em natureza, né? Todas servem, mas algumas têm uma resistência maior à intempéria do que as outras. Todas elas aqui são muito boas, só o preço delas é que começa tudo acima de 50 mil dólares, né? Então, todas essas câmeras, esses backs digitais aí são caros, né? E são caros porque elas cumprem com a função, né? De fazer essa parte na propaganda, né? Que precisa de uma qualidade gigante, né? Para as fotografias, precisa de fotógrafos bons também que entendam na fotografia para fazer fotos boas, né? E principalmente porque todo esse equipamento aqui transmite uma realidade muito grande, assim, de peças, né? De joias, por exemplo, né? Qualquer produto dá para se ver muito bem, assim, até a impressão da forma das letras, né? Qualquer coisa ali, assim, que exija detalhes, né? Esse tipo de câmera aqui é o que vai trazer, assim, a maior detalhamento desse tipo de fotografia. Então é isso aí, pessoal. Isso é só para a gente conhecer um pouco mais das câmeras fotográficas e na outra semana eu vou colocar sobre essas de grande formato aqui, que são as basculantes que servem principalmente para arquitetura e fotos de grandes produtos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. E não se esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar e comentar também. Não esqueça nunca aqui porque ajuda bastante esse canal. Muito obrigado e até a próxima aula.